Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso OAB Express. Eu sou Fernando Maciel, procurador federal da AGU e também professor de direito previdenciário do nosso projeto GRAN-OAB. E estou aqui para compartilhar uma importante dica sobre o benefício de auxílio-acidente. Antigamente, antes da reforma previdenciária, nós tínhamos o benefício de auxílio-doença e auxílio-acidente. E muitas pessoas confundiam, achando que o auxílio-doença seria concedido na hipótese de uma doença e o auxílio-acidente seria concedido apenas numa hipótese de um evento acidentário. Isso não procede, sabemos disso, porque na hipótese de um trabalhador que desenvolve atividade em altura, cai do andame, quebra o braço, ele sofria um acidente do trabalho. E se ele tivesse uma incapacidade temporária, ele receberia o antigo auxílio-doença, atual auxílio por incapacidade temporária. Mas o que é o auxílio-acidente? Ele é um benefício de natureza indenizatória. Anotem bem isso, porque vai cair na sua prova uma questão dizendo que ele tem natureza remuneratória. Não, ele não substitui a renda de um trabalhador. Tanto que a sua renda mensal é de 50% do salário de benefício, podendo, inclusive, ser menor do que o valor do salário mínimo. Exatamente. Nós sabemos que a Constituição Federal, ela veda que o benefício substitutivo da renda de um trabalhador seja pago no valor menor do que o salário mínimo. Está lá no artigo 201, parágrafo 2º da Constituição. Entretanto, pelo fato do auxílio-acidente ter natureza indenizatória, é possível pagar esse benefício num valor abaixo do salário mínimo. Vamos pensar na hipótese de um trabalhador que ganha um salário mínimo por mês. Portanto, esse é o seu salário de benefício. Se ele sofrer um acidente e fizer jus a receber esse benefício, vai ganhar meio salário mínimo de auxílio-acidente. Pode isso? Pode, porque esse benefício tem uma natureza indenizatória. E quando ele é concedido? Na hipótese de um acidente de qualquer natureza. Ou seja, não precisa ser apenas um acidente de trabalho. Pode ser um acidente doméstico. Subiu no telhado, caiu. Pode ser um acidente de trânsito. Portanto, eventos acidentários de qualquer natureza podem ensejar a concessão de um auxílio-acidente. Basta sofrer o auxílio-acidente? Não, sabemos que é necessário ficar com uma incapacidade parcial, porém permanente. O que é isso? A famosa sequela. Nas nossas aulas, eu sempre cito o exemplo do trabalhador que manuseando uma máquina de prensa, acaba se descuidando e perde um dos dedos de sua mão nessa máquina de prensa. Ele vai ficar com uma incapacidade parcial, porém permanente, permanente, ensejando uma sequela e, dessa forma, fazendo jus a receber o benefício de auxílio-acidente. Lembrando que, pelo fato de ele ter uma incapacidade parcial, ele vai poder voltar a trabalhar, vai ganhar salário, vai continuar contribuindo e, ainda assim, ganhando esse benefício de auxílio-acidente que vai ser acumulado com a sua remuneração. Porém, sabemos que esse benefício vai ser pago até a véspera de uma aposentadoria, porque desde 1997 não se permite mais o recebimento cumulativo do auxílio-acidente mais a aposentadoria por invalidez. Entretanto, sabemos que aquilo que o trabalhador recebeu de auxílio-acidente vai ser considerado no cálculo da renda mensal da sua aposentadoria. Então, tenho certeza que vocês vão prestar muita atenção na questão que vier a cobrar o benefício de auxílio-acidente. Todos esses detalhes compartilhados, certamente, serão úteis para que vocês garantam esse ponto importante para a sua aprovação no exame da ordem. E se você gostou dessa dica, por gentileza, neste exato momento, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe com os amigos que precisam saber dessa dica E também não se esqueça de se inscrever no canal do Grão AB, também acionando o sino de notificações para receber informações de todos os eventos que são especialmente preparados para garantir a sua aprovação no exame da ordem.